A Prefeitura de Japira está preocupada com os condutores e pedestres lá da cidade, exatamente. E por isso, iniciou lá uma reforma de uma lombada que estava dando dor de cabeça para os motoristas lá, inclusive causando prejuízos. Os detalhes para você na reportagem exclusiva aqui na tela do programa Tribuna e NPTV, olha só. A Prefeitura Municipal de Japira, através da Secretaria de Obras, realizou na última sexta-feira, dia 28, a adequação da lombada na rua Prefeito Wilson Leite dos Santos, que por anos vinha tirando a paz dos japirenses. A lombada que fica em uma das principais ruas de acesso à cidade de Japira foi por muitos anos um obstáculo, trazendo transtorno e prejuízos aos japirenses, que por muitas vezes tiveram seus veículos danificados ao passar pela via. A obra realizada na última sexta-feira transformou a lombada, que era muito estreita e alta, em uma faixa elevada de pedestres. A medida vai trazer mais segurança aos pedestres e motoristas que transitam diariamente pelo local. A adequação realizada faz parte de uma reivindicação antiga dos moradores. A Prefeitura de Japira, preocupada em atender o apelo dos japirenses, realizou, juntamente com a Secretaria de Obras, a adequação da lombada, que agora está em conformidade com a legislação do Conselho Nacional de Trânsito e já foi liberada para trânsito. O Prefeito Municipal acompanha a obra de adequação, juntamente com o Secretário de Obras e também o Secretário de Segurança.